O nome do jogo é a calça tá estudando, demorou então, porque a calça pediu, eu vou tirar. Eles vão tá armados agora, gente, eu vou tentar brincar pra ti, ó. Tá. Quebrar o drone só e o spot. Não, o drone e o spot, né, vai ser difícil eu achar. Tem. Tem aqui, tem, tem, tem. Pega dormindo. Merda, a calça é maldita. Ai, não consigo escutar nada. Esse foi só um, né? Sim, foi só um. Calça! É, tem B aqui. O spot aqui, o spot tá brincando. 2B, 2B. É B.